Ai ai, essa aqui é casualzinho Perdeu a corrida, perdeu a corrida Isso aqui é só pra brincar só Não perdi não, era até o caminhão era Quem encostar lá no caminhão vermelho pra minha guerra Caralho, isso é mó rápida Pô, só tem boludo jogando contra a moda Olha os nomes dos caras Stilgar, Nihil, Sonicoroti, Anduk, Killua e Tui Hoje o moleque ficava spamando boludo burro Na live da level up o tempo inteiro Ó pessoal, o Pati fica tão mistão mandando você falar que aqui todo mundo é boludo Então mano, para Ai ai Eu esperando você lá na live da Ubisoft É engraçado que todo mundo sabia da live da Ubisoft Menos eu Iona atrasa, atrasa Iona Vai dançando nele, vai dançando Caralho Nossa, olha essa comp Três, três Geriatra Boa Iona, valeu mano É que eles ficam dando orb da discordia O tiro do macacão fica muito forte mano Pô, já puxei o reaper já Eu também vou puxar o reaper Caralho Lindo lobo funk Caralho Play of the game O macaco ta vindo bem O bom de se uniu Macaco pro reaper Caralho Macaco vindo em mim, macaco vindo em mim Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Deu pra ai Ioninha Caralho Iona, tu me salva demais Caralho mano, tem três malucos lá de Macaco? Na orb lá velho Eu não consegui te acompanhar Mano, o macaco me mata com uma rajada só Eu recebo três orb de uma vez Ah, tem vários Geriatras É É então, essa comp Essa comp é engraçada Porque ela Ela parece OP, mas eu não sei porque ela não funciona Vocês tão vendo que não ta funcionando? Os caras tão tentando fazer exatamente isso Eles tacam orb Outro vez Nossa Nossa Tomei logo bocando Da Widow Widow, Widow, Widow Ah, trocaram, trocaram Tiraram a comp Widow em cima Ahn Ta agora Escudão Ô Drizzy, você vai manter o Reaper ou eu mantenho o Reaper? Tem dois tanques Você morreu? Morri É que sabe mano Puxa outra então Pegar Hcbrh Tô tentando aqui Ae O sever tá focando em mim agora Não acredito Eu vou de Torv Ai второй shift Som pq O Torbjörn tá quase morto ai Quena sinto direito em baixo Ai 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 ai... Està avançando hein O Pacaco tá aqui atrás em algum lugar. Nossa, eu tomei. Que isso? A gente não tem uma Mercy, não? Tem, Yona. Corre, Yona. Vai deixar? Isolado aqui, o cara falou. Isolado. Mostra pra eles o que você sabe fazer. Não me vê, porcão. Não me vê, porcão. A gente tenta montar uma torreta no carro aqui. Caralho, o soldado passou, velho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aqui, tanca aqui. Não, não me tanca, não me tanca. Ah, orbe filha da puta. O cara jogou, ia jogar um orbe no 2, me pediu. Jogo. Me acertou. Ah, acertou e me jogou também. Olha o soldado atrás. Olha o soldado atrás. O cara tá com a orbe e não dá pra tirar a life dele. Tá. Ele fica curando, mas tá. Eu morri ali. Eu não sei jogar de Torby, mano. Eu queria muito saber jogar com esse anão desgraçado. Nossa, mano. Olha esse filha da puta, velho. Caralho, mano. Aí, Dudinho. Aprende com esse cara aí, Dudinho. Vai lá pro time ficar treinando ele. Olha, ele me deu um tiro, mano. Um tiro. Ai, meu Deus. Ei, eu trabalhei duro. Caralho, não dá pra pegar essa porra desse cara aí atrás. Eu tenho graças em um lugar. Minha hora. Nossa, fui evaporada, cara. Olha isso. Olha isso. Ai, mãe. Eu vou trocar de personagem. Tomei a onada. Manja a onada. Tomei the with. Ah, me ajuda. Nunca joguei no xbox não gente, só joguei over no PC Eu joguei no play 4 esses dias É, eu joguei no play 4 naquele evento lá daquela vez É, é gostoso se dá um lugar Ele é gostoso no console né mano É, o jogo se enganchou bem pra caralho Tá bem otimizado no console e não tava Você viu isso Drizzy? Eu tava matando ele e apareceu um orbe no cu desse filha da puta curando ele Caralho mano Ah não, é o orbe tá aqui na minha direita Segura, segura gente, segura gente Deixa eu chegar não, deixa eu chegar não Aeeeeee Puta mano Tá dando Por André Bora Nossa, tem minha ult a toa É galera, eu joguei o jankarga junto Tô com ult Ah mano Espera ai que vou pegar o Widow Tô aqui em cima Puta Tem um Makuri Caralho, olha o Makuri dos maluco mano Eu to falando mano A porra Eu to falando Pelo preço certo Tem um grão É isso Pua Puta Caralho, o Makuri dos maluco parece que tem um aimbot mano A mira dele fica focada na cabeça Eu to falando até ele Matei ele Passou um monte de minuto Balhack Balhack Pai que ninguém morreu mano Ah eu usei ele Não confundi nada errado né Sério mesmo Mandeu não Voltaram, voltaram Eu vou correr a carga ali, ó, chegou. Chega ou não? Um minuto, vai. Vou pegar uma armadura dessas, né? Por que não? Nossa, tá aí, ó. Ele tava, ele tava, ele tava com um peido de vida. Vou dar a base deles irritar eles já. Olha o funk, tem ult, né? Eu tenho ult também, mano. Puta, mano, eles tão vindo com tudo. Foi? Eu caí justo com ninguém, achei que era Han. Olha isso. Nada neles, nada neles. Porra, linda. Eu caí justo com o único counter do Reaper. Eu tô tomando. Você tem ult ou é do Reaper? Não. Pega pro Triton, pega pro Triton ali. Pega pro Triton, vai dar bola. Ai! Ele ultou aí, velho. Só ult, só ult, só ult e mim, velho. Seguramos. Incrível, FG. Ótimo. Ai! Porra do Iman, velho. Agaiamos, velho. Boa, mano. Matei ele. Boa mesmo. Jogada da partida. Jogada da partida. Quando é que essa primeira ult levou 3, cara? É, foi linda essa. Ó, foi atrás da parede ainda. Caralho, que delícia. Melhor útil do Ranzo é jogar através da parede, mano. Sim. Os caras não esperam. Ou pelas costas. Pelas costas também é muito maneiro. Ah, eu achei o GNA, o geriata deles melhor do que o Ione. Não tem mais. 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 O RZ ali por trás, ele no final tá... O louco, o RZ por trás. O Ione é o melhor suporte do Brasil aí, cuzão. O RZ ali por trás, ele é o melhor suporte do Brasil. O RZ ali por trás, ele é o melhor suporte do Brasil.